Boa tarde a todos. Neste período muito difícil que estamos a viver, é importante que da parte da Câmara Municipal haja uma palavra de tranquilização para todos os que vivem e trabalham no Conselho da Moita. E essa palavra é para vos assegurar que a Câmara está a fazer tudo para que os serviços que presta, os serviços essenciais às nossas populações, não sofram interrupções neste período. Estamos a acompanhar em permanência com as autoridades policiais, com o Corpo de Bombeiros, com as autoridades de saúde, enfim, com todas as autoridades envolvidas, a acompanhar o evoluir da situação, a procurar estar preparados para dar as respostas que se venham a revelar necessárias para enfrentarmos esta crise. É um esforço que depende de todos nós. Aqui temos que ser como um só, temos que mais do que em qualquer outra circunstância sermos unidos, sermos colaborativos, no sentido de se criarem as condições para que nós, daqui por algumas semanas, possamos afirmar que ultrapassámos esta crise com os menores danos possíveis. Nós asseguramos que os serviços municipais continuam a funcionar na prestação daquilo que são os serviços indispensáveis do dia a dia, o abastecimento de água, o saneamento, a higiene urbana, os serviços de limpeza, os serviços de conservação em geral, o atendimento a situações de emergência, de rupturas ou outros, tudo isso está assegurado. Os nossos trabalhadores têm aqui um esforço acrescido, uma responsabilidade acrescida enquanto funcionários públicos. Eles têm que continuar a trabalhar enquanto outros setores podem ter medidas de segurança mais alargadas. Aqui é necessário continuar-se a trabalhar, mas estamos a fazê-lo tomando todas as precauções necessárias para proteger, não só os nossos trabalhadores, mas para proteger todos os cidadãos, todos aqueles que de alguma forma entrem em contato com os nossos serviços. Vamos ultrapassar este período, mas precisamos de ter consciência que vão ser umas semanas, esperemos todos que breves, mas vão ser umas semanas difíceis. E aqui o papel de cada um de nós é indispensável. Precisamos de respeitar escrupulosamente as recomendações das autoridades de saúde. Precisamos de respeitar escrupulosamente as recomendações que vierem, as determinações até, melhor dizendo, que vierem a ser determinadas pelo governo, pelas autoridades, no âmbito do estado de emergência. Precisamos de nos proteger, de nos proteger as nossas famílias, proteger os nossos colegas, proteger todos uns aos outros. Essa é a única garantia que este grave momento que vivemos vai ser ultrapassado com os menores danos possíveis, sem perda de vidas humanas, sem que a situação se agrave para além daquilo que neste momento já é. Cada um de nós tem um contributo a dar nesse papel e a Câmara Municipal e as autoridades do Conselho naturalmente vão continuar a dar o seu e vamos continuar a garantir, até ao fim desta crise, que iremos assegurar a todos os que aqui vivem e os que aqui necessitam de continuar a trabalhar, as condições necessárias para que o façam em segurança e para que não haja rupturas no funcionamento normal, dentro da normalidade possível na nossa comunidade. Cuidem-se, protejam-se, colaborem e seguramente iremos ultrapassar esta crise.